A data tem o objetivo de ressaltar a importância de entender e discutir conceitos, ideias, sugestões e temas relacionados com a vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Hoje, de 21 a 28 de agosto, as APAIs do Brasil todo, elas não comemoram, mas elas têm um trabalho de conscientização junto aos seus municípios, junto às suas cidades, da valorização da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E nós aqui em Guaxupé estamos envolvidos com o movimento APAiano, enaltecendo essa semana com a passeata, depois vamos ter algumas escolas que estarão visitando a instituição para estar fazendo um dia interativo e na semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, nesse ano de 2017, nós temos como tema pessoa com deficiência, direitos, necessidades e realizações. A APAI de Guaxupé está precisando de parcerias, como destaca a diretora Vivian. A APAI precisa financeiramente agora de estar fazendo um caixa mesmo, para estar puxando o trabalho que é inserido aqui na APAI. Estar buscando parceria com a sociedade, mostrando o trabalho que existe aqui dentro da APAI. Neste ano, o tema é construindo uma história de igualdade e de oportunidade para todos. A gente convida, agradece desde já, mas convida as pessoas, as parcerias, as empresas, as escolas, a estarem participando conosco dessa mobilização. Porque para as APAIs esse movimento é importante, a parceria, a colaboração. E a gente convida as pessoas a estarem conhecendo um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido na APAI. Então, o tremendo é incrível! O tremendo é Neste ano de kritém. Mas pagando as pessoas, você, eu, você. A gente de truque para eles marked as pessoas, ela, a quem... A gente selie acumulada. A gente também está indo até lá para a